Pessoa fala, né, trade. Técnica emocional de gerenciamento. E eu repito isso longamente. Mas eu falava, ah, qual que é o meu problema emocional? Mas, quando eu fui investigar o meu emocional, por que que você tem medo? Porque o meu problema era medo. Por que que você tem medo? Quando eu fui ver, é porque eu não confiava no que eu tava fazendo. Lembra que eu falei, eu não tinha compreendido, não tinha comprado aquilo. E aí foi quando o Scott a gente se conhece desde esse tamanzinho, né? Nossos pais são muitos amigos. E eu descobri que ele operava. E ele tava ensinando pra uma galera. Aí eu chamei ele e falei, ah, deixa eu entrar nessa galera, você tá me ensinando? Vem e tal. E aí que eu fui ver a análise técnica clássica com ele. Sim. Aí eu comecei a falar, nossa, agora tá contando uma história pra mim. Ele brinca, falando, ah, gráfico, fala comigo. Eu operei muito com ele em sala de Zoom, a gente, antes dele entrar, né, na XP. E aquele negócio dele, fala comigo, aquilo ficou em mim. E hoje eu falo, ah, esse gráfico tá me dizendo alguma coisa e tal. Ali começou então quando eu, aí eu peguei uma técnica, ele sempre falou isso pra mim. Posso te ensinar tudo o que eu faço, o que eu gosto, o que eu não gosto. A única coisa que eu não quero é que você não seja independente das suas ideias. Você vai fazer o seu. Perfeito. E aí um dia ele falou dos martelos, não sei o que. Eu falei, nossa, isso faz sentido pra mim. O que eu fiz? Sentei. Comecei a planilhar. Aquela planilha, não só o planilha, tipo, ah, deu aqui, ganho. Não, eu planilhava isso e como eu conduziria, sendo muito honesta comigo mesmo, no pior cenário possível. Você gosta de conduzir pela 9? Depende do, 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 do trade, como ele anda. Se ele estica muito, eu acho que ele não vou deixar devolver muito. Eu conduzo pela 9, ou barra barra quando se cola demais. Mas eu gosto de avos longos, então aí eu olho pra tempos maiores, eu uso muito fibo, tem até uma tatuagenzinha aqui. Legal. Eu tenho uma cola de fibo aqui, entendeu? Tá. E eu acabo conduzindo, a não ser que chegue em alvo, mas eu nunca, eu sempre falo, o último sempre o mercado me tira. Chegou no alvo, você mata? Não, deixa o mercado me tirar. E ele vai me tirar ou pela condução da 9 ou por barra barra. Entendi. Alguma coisa assim. Legal. O último mercado me tira. Boa. Eu tento, faço, eu gosto de pelo menos duas parciais e essa última aí. Então, a sua questão em não clicar estava muito mais a segurança técnica em relação a você. Só que no começo todo mundo falava pra mim que era emocional. Eu realmente acho... É aquilo, né? Não é o problema, né? Mas, tipo assim, o efeito é emocional, mas a causa... É isso. Era técnica. É perfeito, é exatamente isso. Assim, o que eu conseguia ver era a emoção. Ah, suou, é ansiedade. Porque, assim, o pessoal olhava pra mim e falava assim, mas Mariana, você sabe o que que eu sabia. E a gente numa sala, assim, onde entrava gente nova e eu ensinava pras pessoas o operacional. Tá. Então, assim, eu sabia, tecnicamente, o que eu precisava fazer. O que eu não tinha era compreendido. E eu ia se compreender no sentido de comprar mesmo aquilo. Daquilo fazer sentido. Certo. Não fazia sentido pra mim, tá? Tá. E aí, eu só consegui fazer sentido quando eu fui entender quem. Porque ali, pra mim, conta uma história um pouco mais clara. Você vê força de movimento. No rinco, você não vê. São todos iguais. Tá. Aí, eu aprendi a olhar volume. Aprendei a colocar oscilador. Aí, eu coloquei tudo, na verdade. Igual todo mundo faz. Nossa, eu graficava assim. Banda de Bollinger. Nossa senhora. Que é Jones e Kelty. Não, eu fiquei hoje dando as bandas e as médias tudo junto. Já é um negócio, assim, de maluco. Aí, você tinha os osciladores. Tinha volume. Aí, eu tinha... High Low. Tinha High Low. Tinha FE, estocástico. Estocástico foi o que eu meninzei. Mas eu cheguei a colocar, mas eu nunca fui. Usava o MACD? Já tentei também, mas o que... Tanto que o FR segue até hoje no mundo das minhas... Um dos meus lealtos. Qual o período de FR? O padrão. O que já vem configurado, o 9? O 9. É, o 9 simples. É, o que eu faço é o seguinte. Como eu pego 2 minutos, isso também é teste, gente. Putz, você só confia técnicamente naquilo que você viu com seus próprios olhos. Sim. O que eu pego contra? Eu gosto muito de divergência de FR, só que no 2 minutos ele é um ruído do caramba. Se imagina. Esquece com a divergência de FR em 2 minutos. Tá achando. Então, assim, o mercado foi naquele ponto a primeira vez. Não é só porque esticou, não é só porque subiu 2% e eu preciso de localização e gatilho. Localização. Bateu ali, mercado sentiu. Aí ele vai dar uma testadinha de novo. Se é muito rápido, 2 candles depois de 2 minutos ele testa ali, eu nem considero que ele tá testando de novo. Ele ainda tá, nem saiu daquela região. Mas assim, se é no 2 minutos ele dá uma barrigada onde no 5 eu vejo um topo duplo, aí eu começo a olhar o FR. Tempo maior. Entendeu? É, eu também gosto do segundo. Eu sempre batendo. Aí tudo bem, ele deu essa divergência ali num tempo maior já. Naquela região, volto pro 2 minutos e espero um gatilho. Eu sou, o pessoal da Arena brinca comigo de quinta-feira, fala, vai a Mariana e os martelos. Eu falo, gente, o nome muda. Se é nesse lugar, é martelo, enforcado, shooting star. Eu fiz a prova do CNP, tive que decorar toda essa merda. Mas assim, o que me importa? O que ele significa? Sim. É uma... Quanto maior o pavio, melhor. Mas assim... O que ele te conta, né? A história que ele tá me contando. Então é o padrão que eu mais gosto de operar, sem dúvida nenhuma. Assim, candle stick pra mim é gatilho. Sempre vai ser no key, em algum padrão, não só ele, os outros. Mas esse é 80% dos meus trades são neles. Legal.